Olá meus consagrados e consagradas, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com informações atualizadas do maior time de Minas Gerais em um canal que é feito de cruzeirense para cruzeirense. E olha só família, sem enrolação, já de cara nós iremos falar sobre o atacante Rafa Silva, jogador que praticamente se ofereceu para voltar ao Cruzeiro. Só lembrando a vocês, a informação foi divulgada em primeira mão pelo jornalista Samuel Venâncio. E antes de falarmos mais sobre isso, eu vou pedir a vocês que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal caso não sejam inscritos, porque sua participação é de extrema importância e assim você mostra para o YouTube que gosta do nosso trabalho. Agora vamos dar sequência família às informações. Segundo o jornalista Samuel Venâncio, o atacante Rafa Silva atualmente jogando na Coreia, estaria disposto a voltar ao Cruzeiro em caso de um interesse celeste em contar de novo com o atacante. Eu acho até um pouco interessante, porque o Rafa Silva foi bem primordial na escolha de não continuar no Cruzeiro. Por quê? Quando ele sai, o Cruzeiro oferece outro contrato para o Rafa Silva, só que novamente de produtividade, o que não teria agradado o jogador naquela ocasião. Ele já tinha aceitado um contrato de produtividade, foi de extrema importância no elenco do Cruzeiro, porém nós sabíamos dos problemas físicos do Rafa Silva direto. Ele tinha um problema, mas quando estava à disposição, quando estava dentro de campo, o Rafa Silva não deixava a desejar. Joga muita bola e é um atacante nível Série A. Porém a gente sabia que o Cruzeiro só queria manter o jogador com um contrato de produtividade, o que não foi aceito pelo staff do Atlético. Por isso, ele aceitou sair para a Coreia, onde na atual temporada por lá, ele tem 18 jogos, 3 gols e 2 assistências. No Cruzeiro, na temporada passada, ele fez 18 jogos, 6 gols e 3 assistências. Eu acho que é um atacante bom, ele se oferece ao Cruzeiro, mas eu não vejo o Cruzeiro voltando a negociar com o Rafa Silva. Até porque Cruzeiro busca no mercado um jogador que chegue com o status de titular para o nosso ataque, e não um jogador para compor elenco, assim como Gilberto e também Henrique Dourado. Vamos aguardar e esperar. Ele se oferecer? Ofereceu. Mas se o Cruzeiro vai buscar ou não, eu duvido muito que isso aconteça. Olha só, família, prestem atenção na informação que eu vou trazer para vocês, isso porque o Cruzeiro voltou a ser falado no Brasil todo. Só que, infelizmente, não pelo seu futebol, e sim de uma forma negativa, graças ao presidente do clube, Sérgio Santos Rodrigues. Querendo ou não, ele ainda é presidente da instituição Cruzeiro Esporte Clube. E a forma em que ele apareceu nas redes recentemente foi muito negativa. Aquele fofoqueiro, o Léo Dias, divulgou um vídeo nas redes sociais do Sérgio Rodrigues traindo, simplesmente traindo a sua esposa. E o que mais me impressiona é que a mulher que estava com ele, além de ser casada, era casada com o Felipe Ferreira, árbitro, árbitro da final do Campeonato Mineiro de 2022, onde o Cruzeiro perdeu, por sinal, aquela partida para o Atlético por 3x1. Cara, é uma coisa impressionante. Isso aí está sendo falado no país todo. Olha só para você ver como a imagem do presidente do Cruzeiro reflete ali, vai refletir com uma imagem negativa para nós. Isso aí a gente tem que entender que Sérgio Santos Rodrigues não representa mais o nosso futebol. Na verdade, ele representa a instituição, aquilo lá, a campestre, aquilo, beleza. Isso aí é verdade. Mas ele não representa, ele não tem poder nenhum dentro do Cruzeiro SAF, que é o que realmente importa o torcedor cruzeirense. Mas que ele, né, pô, prejudica demais a imagem do Cruzeiro fazendo esse tipo de atitude. E pior, ainda em um lugar público. Ainda em um lugar público. Vamos aguardar e esperar, porque ele ainda não se pronunciou sobre esse assunto, só que o árbitro, o Felipe, ele se pronunciou, admitiu que era verdade e falou que vida que segue que ele não está nem aí com isso. Olha só, família. Em plena segunda-feira, o Cruzeiro segue 100 respostas do atacante Matheus Pereira. Eu, particularmente, já acabei com a minha paciência na situação desse jogador. Na quinta-feira passada, eu trouxe a informação do jornalista Thiago Fernandes que dificilmente o Matheus Pereira abriria mão dos teus vencimentos para jogar no Cruzeiro. Até porque seriam milhões e milhões de reais durante o tempo de empréstimo em que ele ficaria na Toca da Raposa. E o Cruzeiro insiste em ter o jogador à proposta de mais de um milhão de reais que o Cruzeiro teria proposto ao atleta. Porém, ainda assim, ele teria que abrir mão de muita grana para deixar a Arábia Saudita. Sendo que tem até outras equipes no mesmo país interessadas na contratação de jogador. O que eu faria? Simplesmente ligaria para o cara e falara ó, tu tem 24 horas para dar uma resposta positiva ou negativa para o Cruzeiro. Se não, não der a resposta, a proposta vai ser simplesmente retirada e a gente volta ao mercado em busca de outro jogador. Nesta segunda-feira, ainda não temos uma informação em definitivo do Matheus Pereira. Mas uma coisa é certa, a paciência da torcida cruzeirense já está acabando. A minha, particularmente, já acabou e eu não tenho expectativa nenhuma em cima da contratação do Matheus Pereira. Vamos aguardar e esperar mais detalhes. Se eu fosse o Cruzeiro, já teria retirado a proposta e ido no mercado em busca de outro jogador. Agora, família, para encerrar o nosso conteúdo, eu apenas gostaria de dizer que hoje, amanhã, o Celeste acordou triste. Isso porque um ídolo da história do Cruzeiro faleceu aos 73 anos de idade. Eu estou falando do Palinha, que foi campeão da Copa Libertadores pelo Cruzeiro e ainda assim sendo artilheiro daquela competição. Marcou seu nome na história, não vi jogar, mas como cruzeirense eu tenho que saber quem foi o Palinha e qual foi a importância dele para a história do Cruzeiro. Um cara gigantesco, que fez simplesmente 13 gols naquela Libertadores de 76, onde o Cruzeiro foi campeão. Que Deus consiga confortar o coração dos familiares e pode ter certeza que Palinha jamais será esquecido. Sempre estará nas páginas heróicas imortais do Cruzeiro. Agora, família, vou encerrar por aqui o nosso conteúdo. Eu espero de coração que tenham gostado do nosso trabalho. Se gostou, deixa aqui o seu gostei e também já se inscreva no nosso canal. Fica com o meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!